Eu também sei, e prego não perder-se, certamente é que dizia-se. Tu és a mais linda joia, ao Drabel, não és a joia do sabote. Onde pego ainda soia, metas-nos gilete e póia, eu vou-te levar a urna, ao tocar-me o sonho a pé. Onde pego ainda soia, metas-nos gilete e póia, eu vou-te levar a urna, ao tocar-me o sonho, meu aconso de me esquecer. És louco? Quem é isso talvez não me esquece? Eu já te esqueci. Estou-te precisando para te saberem como é possível ouvir nunca estruxar que eu vencer. Buat compromisso, sou esa, amém! Comente até me, ou seja te outreus, delicado é girlway. Aplausos